O empréstimo do meio campista Maicon, do Shakhtar Donetsk, o vínculo do atleta com o Timão é até o fim do ano. O que você tem de mais informações, Salazar? A informação agora, Michele, é de que o Corinthians está correndo muito para inscrever o Maicon, né? Eu acredito que vai conseguir... É até dia 2 de abril, né? É, é até as 14 horas do dia 2 de abril, sábado, até as 14 horas de sábado, segundo o regulamento da Comebol aqui, é até as 14 horas de sábado. Tem até um dirigente que mandou uma mensagem para mim dizendo, a gente tem até amanhã. E o que ele depende para inscrever o... É documentação, que nem sempre é simples. Que vem da onde? Porque normalmente vai vir da Ucrânia. Então, assim... Você chegou onde eu queria. Você chegou onde eu queria, ela vem da Ucrânia. Então, nem sempre é algo simples. Mas como é uma negociação que está sendo costurada há um bom tempo, eu espero que isso esteja adiantado. E, Michele, meu feeling é de que vai dar tempo. Por quê? Porque tudo foi acertado ontem, então eles estão desde ontem correndo atrás, e o Corinthians acabou de convocar uma entrevista coletiva com o Maicon para amanhã. Então, se vai botar o Maicon para falar em coletiva de prensa e anunciar amanhã... É porque é um otimismo muito grande. Imagino que amanhã mesmo ele já esteja regularizado para jogar a fase de grupos da Copa Libertadores. Só para o torcedor entender, se ele não for inscrito até sábado, duas horas da tarde... Não pode jogar Libertadores. Só a partir das oitavas de final. Outra coisa importante para o torcedor do Corinthians, o Maicon treinou no campo. Ou seja, talvez vá para a estreia na Libertadores. O Mantuan ainda não, o Fagner ainda não, e o Cantilho voltou da seleção. Então, muito provavelmente, o Maicon e o Cantilho vão reforçar o Corinthians agora na estreia. Além do Maicon, que está bem fisicamente, pode reforçar o Corinthians nessa estreia na Libertadores. E eu conversava com o Salazar hoje na redação, a gente tem uns arranca-rabo aqui, mas a gente conversa. E na redação também tem a grande aula. A gente atrapalha o pessoal do jornal, a coisa é feia lá também. E aí a gente acabou concordando. Eu falei, o Salazar, o Maicon, ele é teoricamente um oito, né? O Corinthians está precisando de um cinco. Falando na linguagem de um primeiro e um segundo volante. Só que parece que lá... Ele já vinha fazendo. Em alguns momentos ele já fez um cinco. Inclusive no jogo contra o Real Madrid, pela Champions League, ele jogou como cinco. É um jogador que pode ser usado como cinco ou como oito. Vai depender do que o Vitor Pereira quer e de que maneira ele vai... O que eu entendo é que é uma grande... Mais do que ele quer, ele precisa de um cinco mesmo, né? Mas como é uma oportunidade de mercado, o Maicon é um cara identificado com o Corinthians. É um cara que pode fazer as duas. E vinha jogando de cinco. E vinha jogando de cinco. Até pela idade dele, né? Um medalhão vai rodar nesse time e o Vitor Pereira deve mexer na escalação. Aí você não pegou, mas vinte e quatro. Ufa, ainda bem que não é acima dos trinta, né? Voltamos com o José Paes, 60 da Barra Funda. A torcida de São Paulo está empolgada!